E fala o que cê tava falando de mim na minha cara Que superou e eu sou uma página rasgada na sua vida Quem não conhece acredita Não vejo a minha boca mas sei que lembrar do gosto Diz que não faz comigo mas só comigo é gostoso Tem saudade escrito na sua testa Quem supera não pode ser direto Eu sei que tu tem saudade da minha bota batadinha Do quarto bagunçado e da cama quebradinha Batendo na parede fazendo azuladinha Enquanto tu vira o olho dando aquela sentadinha Eu sei que tu tem saudade da minha bota batadinha Do quarto bagunçado e da cama quebradinha Batendo na parede fazendo azuladinha Enquanto tu vira o olho dando aquela sentadinha E fala o que cê tava falando de mim na minha cara Que superou e eu sou uma página rasgada na sua vida Quem não conhece acredita E não vejo a minha boca mas sei que lembrar do gosto Diz que não faz comigo mas só comigo é gostoso E tem saudade escrito na sua testa Quem supera não pode ser direto Eu sei que tu tem saudade da minha bota batadinha Do quarto bagunçado e da cama quebradinha Batendo na parede fazendo azuladinha Enquanto tu vira o olho dando aquela sentadinha Eu sei que tu tem saudade da minha bota batadinha Eu sei que tu tem saudade da minha bota batadinha Do quarto bagunçado e da cama quebradinha Batendo na parede fazendo azuladinha Enquanto tu vira o olho dando aquela sentadinha Eu sei que tu tem saudade da minha bota batadinha Oh, 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 oh DJ Denise Legenda Adriana Zanotto